Amor infernal e você ligado no som do futebol da 98, lá vai Souza, Souza na cobrança de falta aqui na direita Toda a galera posicionada ali na risca de grande área, tá preocupado, o arqueiro Diego Almeida Autorizado Souza na canheta direita, suspendeu na área, na boca do gol, a cabeçada tá lá GOOOOOOOL Do mecão, do mecão, do mecão, do mecão, do mecão, Gustavo Henrique, na cobrança de falta perfeita dos Mousa Ele meteu na cabeça do Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique subiu mais alto que a zaga do Potiguar Cabeceou pro fundo do barbante, a bola ainda bateu no gramado e morreu no fundo da rede mochoroense Quando eram decorridos pela nossa marca, dois minutos, dois minutos, o primeiro tempo desse atáculo Aqui no Edigazão, na cidade de Açô, está aberta a contagem, está aberta a contagem pro mecão Agora, no placar da 98, o mecão, o mecão tá bom demais, garotinho O mecão tem o Potiguar de Mossoró, o Potiguar tem zero marco E o torcedor do América entrava aqui no Edigazão, né, fazendo aquela festa e já acompanhava o primeiro gol da equipe do América A América vibrava muito na falta cobrada pelo Souza, uma falta cobrada com muita perfeição No meio da zaga da equipe do Potiguar de Mossoró, chegou ele, o goleador, Gustavo Henrique, cabeceou com força Como se fosse um chute no fundo das redes da equipe do Potiguar de Mossoró, marcando o primeiro do mecão Agora a América tem um, Potiguar tem zero, Renan Já temos 18 minutos e 50, é o primeiro tempo de espetáculo, você vem no som da 98 com o nosso timaço Lá vem o time do Potiguar tentando se mandar no comando aqui na esquerda É o Fernando Portel que recolhe, faz a tabela na entrada da área O Wilson invadiu a grande área, bateu, é gol! Gol! Do Potiguar de Mossoró, o Wilson! Uma tabelinha infernal na meia cancha, aqui pela esquerda O Wilson deixou a zaga americana na saudade, saiu na cara do locão Aí ele teve paciência, tocou rasteirinho pro fundo das redes americanas Quando eram decorridos pela nossa marca, 19 minutos, 19 do primeiro tempo O Potiguar de Mossoró deixa tudo igual Agora, no placar da 98, o Potiguar tem um, o América também tem um mato É uma jogada muito rápida, né, Renan Da equipe do Potiguar de pé em pé, a bola sobrou para o jogador Wilson, né Que encontraram o Wilson na cara do goleiro Lucão, sozinho O Wilson só teve o trabalho de chegar na saída do Lucão Colocar no canto esquerdo, marcando o gol de empate da equipe do Potiguar de Mossoró Agora, América 1, Potiguar também o... A santa hora em todo lugar Noventa e oito Novo de quinta, então sai jogando rapidinho como Alessandro Maranhão Alessarri, mesmo manual para o América, já cobrado rapidamente Recolheu o Souza, no bico de grande área, lá pelas quebradas da direita Tocou na entrada da área, o Rafinho Arquemate Na trave, sobrou para o Souza, vai pintar o segundo do América, tá lá GOOOOOI Do Mecão, do Mecão, do Mecão, do Mecão, do Mecão, Souza Na primeira jogada, a bola beijou o posto esquerdo do goleirão Diego Almeida De caído, vendido, o Souza recolheu só de um lá pela esquerda Invadiu a grande área, na saída do Diego Almeida Desesperado, sem dona impiedade O claque americano, camiseta número oito Meteu para o fundo do barbante do time macho Quando eram decorridos pela nossa marca Vinte e nove, vinte e nove minutos do primeiro tempo de espetáculo Aqui no Edgarzão, na terra dos poetas em Açu, Rio Grande do Norte Campeonato do Potiguar, o Mecão faz o segundo com Souza Agora, no placar da noventa e oito O Mecão, o Mecão tem dois O Potiguar de Mossoró tem um, Arthur E a galera do Mecão, o Renan vibra muito, vibra muito Aqui no Edgarzão, que na primeira jogada a bola foi colocada para o Rafinha na entrada da grande área Ele bateu forte, a bola bateu na trave esquerda do goleiro da equipe do Potiguar de Mossoró No rebote, a bola ficou com o Souza Que ainda saiu da jogada de um zagueiro da equipe do Potiguar Se livrou do jogador do Potiguar E na saída do goleiro bateu forte No canto esquerdo do goleiro do Potiguar Marcando o segundo gol do Mecão aqui no Edgarzão Agora, no placar de Brisanete e HE em Rede Mais América tem dois, Potiguar tem um, Renan Esmatavares Trinta minutos, primeiro tempo de espetáculo Agora o jogo movimentado aqui no Edgarzão Olha o Potiguar tentando invadir ali pela direita Tira a defesa americana Perdeu o contato com a pelota Domina mais uma vez na jogada gigante do gramado Um tapa no comando aqui no bico de grande área na direita Para o Buiú, invadiu a grande área Vai Buiú, que eu vou com você Tentou tocar para a Rafinha Roubou a bola, Rafinha Olha o terceiro, bateu, tá lá Gol! Do Mecão, do Mecão, do Mecão Rafinha Na insistência Na perseverança Na meia lua de grande área O camiseta número 37 do Mecão Numa nova fase iluminada Agora o Rafinha Na saída do Diego Almeida Ele não teve pena A rasteirinha tocou no lado direito Canto baixo do arqueiro do time macho A bola morreu No fundo da rede Mossoronte Quando eram decorridos pela nossa marca 33 minutos do primeiro tempo de espetáculo Aqui no Edgarzão, na cidade de Açú Campeonato Potiguar Semifinal, segundo turno Agora No placar Da 98 O Mecão O Mecão tá bom demais Garotinho O Mecão tem três Potiguar de Mossoró Tem só um lira É, uma boa jogada aqui pela direita, né Renan? Pela direita com o Marcos Ítalo, né? Ele chegou, fez a jogada A bola sobrou para o Rafinha Que com muita categoria, né? Saiu da jogada Saiu do zagueiro E na saída do goleiro Ele bateu forte Consciente Marcando o segundo O terceiro, né? O terceiro gol Não vamos perder as contas É o terceiro gol do América Rafinha Camisa 37 Rafinha marca o terceiro do América América 3 Potiguar de Mossoró 1 No tic-tac do relógio No toque da bola A 98 e a Manguesal Conferem com você O tempo e o placar do jogo